Galera, bom dia, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece E o pessoal tem comentado os vídeos aí, e eu já digo porque Como é difícil eu ficar olhando pra câmera, cara, eu não consigo ficar olhando pra câmera Então parece que eu faço os vídeos de lado, mas na realidade não é isso, né Na realidade o meu intuito aqui é trazer a mensagem pra vocês Então a mensagem de hoje é simples, né Eu tive a oportunidade de visitar agora recentemente o Rio de Janeiro, a trabalho E eu consegui nesse trabalho, na saída do Rio de Janeiro Em um momento, na hora do almoço, descobri um sebo Eu acabei achando o sebo Buriti Buriti Sebo Literário, que é esse sebo aqui, ó Aqui é um merchandising gratuito pra eles aqui Eu tive lá, ganhei dois marcadores lá também, olha que legal Dois iguais, dois marcadores iguais Mas o que eu tô contando aqui pra vocês, aqui tá o endereço deles, ó, pra vocês, tá Sebo Buriti Fica na rua do Carmo 9, andar, sala 902 É um sebo que fica num andar Foi bem difícil localizar, mas eu consegui localizar E lá eu acabei achando algumas coisas interessantes Eu achei, por exemplo, do Leonardo Brasiliense Eu acho que é um dos primeiros livros dele Olhos de Morcego, olha só que legal Olhos de Morcego, do Leonardo Brasiliense Dá sete letras, uma coisa bem difícil de eu conseguir O advogado descuza as pernas, picarria de novo e comenta Essa cidade virou um inferno A moça não fala, olha para o chão Ele repete, fixado nas pernas rolistas da menina O inferno E tira do bolso do paletó a bombinha de asma A moça vira-se para ele Tem os olhos úmidos e o nariz vermelho E pergunta, o senhor é doente? Ele se demora fitando Como não entendesse a indagação Como não quisesse entendê-la A moça aponta a bombinha E ele, com o olhar apático, nesse inferno Quem não é doente? Cara, só de ler essa frase aqui Eu já fiquei alucinado para ler esse livrinho aqui Olhos de Morcego, do Leonardo Brasiliense Eu achei também mais um para a minha coleção aqui Que eu estou tentando formar também Do Marques Rebello, olha só Correio Europeu É uma reunião de crônicas, né? Tanto quanto a estrela sobe Entretanto, comprova-se o Correio Europeu Essa deliciosa coletânea de artigos de jornal De meados do século passado Ou seja, antigo artigo de jornal Quando é bom Quando tem vida breve Pode durar para sempre Como os grandes romances de qualquer literatura Basta certamente ser consagrado em um livro Correio popular, então Reúne aqui artigos escritos por Marques Rebello E eu descobri lá um livro de um escritor que eu desconhecia Javier ou Xavier Velasco Eu acho que é Javier Velasco Diabo Guardião Saiu pela Alfa Raia há muito tempo atrás Olha só que legal Me chamou a atenção essa história aqui Elogiado por autores como Carlos Fuentes e Arthur Pérez Reverte Diabo Guardião Conta a história de Violeta Uma garota de 15 anos Que é revoltada com sua vida de classe média mexicana Rouba mais de 100 mil dólares dos pais E foge clandestinamente para os Estados Unidos Parece uma história bem sucedida A partir daqui a gente vê que não Vivendo como se não houvesse o dia seguinte Ela se hospede em hotéis de luxo em Nova York Que seduz homens de todos os tipos Enquanto os banjos dólar até o último centavo Mas sua fuga desgovernada não acabará com o fim do dinheiro Varando as noites em Cassino de Las Vegas Ou em Ogias, no México Ela mergulha cada vez mais fundo no mundo de drogas De prostituição Em uma jornada aparentemente sem volta Esse livro aqui foi vencedor do prêmio Alfagara De romance em 2013 E é um livro vertiginoso Composto por uma única voz Entre todos os autores da América Latina Javier Guardiano Então, nessa minha visita Então, o Sebo Buriti Eu acabei achando esses três livrinhos bem interessantes aqui Esse que eu mostrei antes O anterior aqui Dos Olhos de Morcego E Marcos Rebelo, Correio Popular Espero que tenham gostado Caso tenha gostado, né Não deixe de curtir E muito obrigado pela visita no canal Você esteve aqui no canal do Navarro com Maia Onde música e literatura sempre acontece Obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro Bye bye Tchau, tchau galera Tchau, tchau